E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do Lerunoler e cara, quanto tempo que eu não passava aqui pra conversar com vocês. Eu acabei fazendo a cirurgia há mais ou menos uns dois meses atrás, eu acho que um pouquinho menos, mas já fazia uns dois meses que eu não passava aqui pra dar minhas caras e pra dizer pra vocês o que aconteceu comigo. Eu acabei vindo só agora porque minha cara tava um pouco inchada, na verdade tá inchada ainda, e até uma semana atrás parecia, sei lá, que eu tinha feito um litro de Botox na cara, então tava meio esticada, assim, meio estranha. O meu beijo aqui ainda tá meio estranho, e agora é lógico que eu falei, vocês vão ficar reparando nele, mas finalmente eu me senti seguro pra vir conversar aqui com vocês e inclusive falar sobre o meu pós-operatório. Teve uma galerinha aí que acabou descobrindo o meu canal justamente pelo vídeo que eu fiz falando sobre a minha cirurgia ortognática, o que eu ia ter que fazer. E eu achei legal dar um feedback pra essas pessoas e pra quem tava preocupado comigo também em relação à cirurgia. Bom, pra quem não sabe, essa cirurgia ortognática que eu fiz, eu tinha um queixo muito grande, a verdade é essa. Na verdade não era que o meu queixo era muito grande, ele não era tão grande assim, mas o problema é que a minha maxila, que é a parte de cima aqui da minha arcada dentária, ela era pra trás, ela era 6mm pra trás em relação à minha mandíbula. Então assim, em vez de eu morder, vamos dizer, aqui a parte de cima e aqui a parte de baixo, em vez de eu morder assim, que é o correto, eu mordi assim, mordi ao contrário. E isso acabava causando vários distúrbios realmente na minha mastigação e eu tinha muita, muita, muita dor de cabeça por causa disso. Eu estralava aqui a minha ATM muito. Esteticamente não era tão chamativo assim, mas algumas pessoas que reparassem mais percebiam que eu tinha realmente um queixo um pouco mais proeminente. E no sorriso realmente, a parte de cima praticamente não aparecia ao eu sorrir. E aí eu acabei tendo que fazer essa cirurgia. A cirurgia que eu fiz, ela se chama cirurgia ortognática combinada, porque eu mexi na parte de cima, aqui na maxila, e na mandíbula. Na mandíbula, geralmente, nos casos mais graves, os dentistas, os cirurgiões, né, os bucomaxilos, eles, vamos dizer assim, né, eles recuam a mandíbula e avançam a maxila. O meu, felizmente, não precisou recuar a mandíbula porque não era tão grave assim. A única coisa que eles fizeram na mandíbula foi rotacionar um pouco ela, porque o meu, o eixo da mandíbula, ele era um pouco torto. Então eles tiveram que, só alinharam o eixo da mandíbula e a parte de cima realmente, aí eles avançaram pra frente, ficou meio redundante. Mas daí a parte de cima eles cortaram e colocaram aqui na frente. Então eles cortaram tudo aqui em volta, a parte de cima dos meus dentes, e fizeram dois cortes aqui também pra rotacionar a minha mandíbula. É uma cirurgia que é muito complicada, muito complicada mesmo. Pra vocês terem noção, a média de tempo dessa cirurgia é de 5 a 6 horas. Mas assim, a minha cirurgia, graças a Deus, deu tudo muito certo e ela acabou durando 3 horas e pouquinho. Mas bom, vamos lá explicar a minha origem antes disso. Quando eu era pequeno eu tinha os dentes tortos, e aí eu coloquei o aparelho mais ou menos com 13 anos, se não me engano. Usei até os 15 anos, e até aí tudo bem. Quando eu tirei o aparelho, quando eu tinha 15 anos, o aparelho fixo, meus dentes estavam perfeitos, estavam totalmente alinhados, e estavam todas mil maravilhas. E aí eu continuei crescendo, entrei pro ensino médio, e a minha mordida começou a mudar, mas eu não me liguei muito disso, sabe? Porque eu continuava indo na minha dentista, porque eu usava o aparelho móvel, e ela não falava nada, e eu também não sabia. Até que eu parei pra perceber realmente um dia, cara, tem alguma coisa errada. Porque eu não tava mordendo totalmente assim, ao contrário. Meus dentes, eles se encostavam ainda, mas eles batiam um em cima do outro. E aí eu percebi realmente, porra, tem alguma coisa errada aqui. Só que tu sabe como que é, né? Você vai rolando, vai rolando, entrei na faculdade, passei a faculdade inteira, sem fazer nada, sem buscar nenhum tipo de tratamento. Na verdade eu pesquisei, alguns dentistas falavam que eu tinha que fazer cirurgia, alguns dentistas falavam que dava pra fazer, pra tratar só com o aparelho novamente. Eu sempre ficava naquele, não vai, não vai. Até que eu entrei na residência, e eu realmente tive condições de pagar um tratamento ortodôntico, e um tratamento na minha cara, de uma forma geral. Até que eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Eu faço residência na veterinária. Eu confio muito nos professores da veterinária, eu sei que eles são ótimos profissionais. Então eu vou procurar os professores da UEL de odonto. Aí eu entrei lá no site da UEL de odonto, casei a lista dos cirurgiões, e eu descobri a doutora Cecília, que foi um anjo na minha vida, uma benção. Se ela estiver vendo o vídeo, um beijo, doutora Cecília. E fui lá conversar com ela, marquei uma consulta, e ela falou, olha, no seu caso, realmente, eu recomendaria que você fizesse a cirurgia. Ela explicou tudo, todos os prós e os contras, e realmente tinha muito mais prós do que contras. Na verdade, acho que até daria pra eu fazer o tratamento ortodôntico só, né? Tentar compensar, o que que aconteceria? Minha mordida tava assim, tentar inclinar um pouquinho mais esses dentes pra eles se encaixarem normal daí, né? Mas aí eu provavelmente ia continuar com dor de cabeça, minha mordida não ia ficar lá umas mil maravilhas. E ela falou, ó, eu recomendaria fortemente que você fizesse a cirurgia. Ela me explicou quanto que ia custar, como que era a cirurgia. Eu já tinha mais ou menos uma noção, porque eu já tinha pesquisado no Google, né? Todo mundo pesquisa no Google hoje em dia, já sabia que era uma coisa bem caveira. Mas eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer esse negócio, até mesmo porque eu ia ter tempo de me preparar e tudo mais, porque antes de você fazer cirurgia, você tem que usar o aparelho e tudo mais. Eu falei, doutor, eu vou fazer a cirurgia, pedi pra ela me indicar um ortodentista, que é o dentista responsável pela mal-intenção do aparelho e pelo aparelho em si, né? E ela me indicou outro professor da UEL também, que por acaso é o doutor Ricardo. Um abraço, doutor Ricardo! E aí a doutora Cistili falou, ó, vai lá, conversa com ele, troca uma ideia, vê que ele age. E ele também falou a mesma coisa, falou, ó, Luiz, se quiser fazer o tratamento pra compensar, dá, a gente faz. Mas ele também recomendou que a gente fizesse a cirurgia. E aí eu realmente decidi, não, vou fazer a cirurgia, tenho alguns anos pra me preparar, porque eu não tinha plano de saúde. E eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um plano de saúde, vou esperar dar o limite da carência. Quando der o limite da carência, eu vou lá e faço a cirurgia. Mesmo com o plano de saúde, a cirurgia ia ser uma cirurgia bem cara, porque o plano de saúde cobre médio. Então o honorário de cirurgião bucomaxila, eles não cobrem. Mas o plano já daria uma boa ajuda, pagaria o hospital, anestesista, os exames que eu fosse precisar, enfim. Eu optei por fazer a cirurgia, como a carência da Unimed era de 24 meses, aí eu falei, meu, tenho dois anos pra me preparar. O doutor Ricardo falou, ó, quer pôr aparelho já? A gente coloca, se você vai se preparando nesses dois anos, provavelmente quando chegar aí, quando acabar a carência do plano, né, você vai estar pronto pra fazer a cirurgia. E foi exatamente isso que aconteceu. Acabou o período de carência da Unimed, deu certinho com o período que eu terminei a residência, então o timing foi muito bom. Eu ainda tive que esperar, acho que, dois ou três meses por compatibilidade de agenda mesmo, mas aí foi tudo certo. Alguns problemas que eu tive com o plano de saúde. O plano de saúde não cobriu duas... Uma serra e uma ponteira que meu dentista usou. Eu vou entrar ainda com ação, mas isso ainda é... São emoções pros próximos capítulos. Depois eu conto aqui o que desenrolou. Mas foi... Paguei mil e pouco por essa serra que eu preciso usar, enfim. No mais, a Unimed realmente que eu vou cobrando tudo. A parte de internação, de anestesia, do hospital e... E acho que foi basicamente isso, né? E os exames também que eu precisei fazer. Ela também cobriu uma parte, tirando os exames ortodônticos, né? Que daí é a parte do dentista, ela não cobre. E, enfim, depois de dois anos aí de preparação, chegou a tão temida cirurgia. Foi um período peculiar da minha vida. Minha mãe veio aqui pra cuidar de mim, porque eu moro sozinho aqui em Londrina. E eu basicamente não ia ter como me cuidar sozinho, ia ser bem complicado. Alguns dias antes da cirurgia, eu fui na minha cirurgia e ela fez todos os moldes pra poder simular a cirurgia, como que ela iria fazer a cirurgia no gesso. E isso foi bem legal, porque daí ela mostrou, ó, agora a gente faz isso aqui, depois faz isso aqui. E mostrou a minha mordida certinha, como que ia ficar no final. E foi bem bacana. Um dia, acho que um ou dois dias antes, eu fui consultar com o anestesista. Foi tudo de boa, não teve nenhum problema. E aí chegou a cirurgia. Eu fiz aqui em Londrina no Hospital Evangelico. Cheguei lá, era mais ou menos umas sete horas. Entrei pro quarto, eu acho que era mais ou menos umas oito horas. Na verdade, eu nem cheguei a entrar no quarto. Porque a gente, lá no Evangelico, a gente entra numa parte onde eles já preparam os pacientes. Minha mãe ficou ali numa sala de espera. Já me deram ali um midazolam. Eu já apaguei, já não lembro de mais nada. Fui acordar, era umas cinco horas da tarde. Eu acho que mais ou menos isso. Fui, era umas cinco, seis horas da tarde. Meu, tipo, você acorda. Lá é legal que eles se acordam e eles te deixam numa sala de pós-operatório imediato. E eles ficam te monitorando ali até você ficar bem, realmente, acordado. Dizer, não, tô acordado, pode me levar pro quarto. Só que assim, o pós-operatório imediato são três dias de puro arrependimento. Você fala, por que que eu fui fazer essa desgraça? Não precisava realmente fazer isso. Não precisava, né? Mas você fica pensando isso. O pós-operatório imediato, realmente, depois da cirurgia, ele não foi tão tenso. Porque, tipo, você não consegue pensar direito, sabe? Você fica ali, deitado, tipo, meio, não digo sufocado, mas com a respiração dificultosa. Inclusive, eles deixaram eu com oxigênio, com a mascarazinha. Porque tem muita secreção e você tá com a boca ali, meio, totalmente dormente, com o beijo inchado. Você não consegue realmente pensar e fazer praticamente nada. Aí eu fui pro quarto e, assim, eu nem senti dor. Na verdade, eu senti dor. Eu fiquei com uma... Tanto que a minha dentista me passou morfina pra eu tomar em casa. Só que não era uma dor, assim, na cirurgia. Era uma dor na cabeça, meio geral, assim, sabe? Com um mal-estar. É uma sensação muito ruim. Dor, dor aguda, assim, mesmo. Nossa, tá doendo. Minha boca, assim, eu não senti minha cirurgia, sei lá. Mas era uma dor meio geral na cara. Então eu acabei indo com morfina pra casa até mesmo por isso. Mas, assim, o primeiro dia eu pusei no hospital. Eu não achei tão sofrido porque eu acho que eu tava tão cansado da cirurgia que eu dormi... Eu dormi fácil, assim. Eu acordei no outro dia, aí no outro dia você já acorda mais alerta e tudo mais. Você tem noção do que realmente aconteceu. Uma diferença que eu tive é que é muito comum na cirurgia combinada, ou seja, quando faz em cima e embaixo, ter uma coisa chamada parestesia. Que é você não sentir o toque na cara. Muitas pessoas saem da cirurgia com isso e aí demora vários meses pra recuperar. Eu, em compensação, eu acabei... Eu sentia tudo. Eu sentia, pelo menos na parte externa, eu sentia todos os toques. E minha dentista até ficou espantada. Falei, nossa, você tá sentindo realmente porque dá mó trabalho pra quem não sente pra comer. Tem que comer com o dedo, assim, pra não babar e tudo mais. Mas como eu tava sentindo, pra mim foi tranquilo. E eu acho que até mesmo por isso que eu acabei sentindo até mesmo um pouco mais de dor, realmente, no rosto, na cirurgia, de uma maneira geral. O único problema da parestesia em si foi que eu não sinto ainda uma parte direita da minha língua. E no céu da boca também é bem difícil... Eu não sinto nada. Agora tá começando a recuperar, que faz um mês e meio, mais ou menos. A língua tá diminuindo, a área que eu... de parestesia. E o céu da boca eu tô sentindo que também tá melhorando. Mas, assim, no pós-operatório imediato, até, sei lá, um mês, eu não sentia o meu céu da boca basicamente nada. Outro grande problema da cirurgia ortognática é o inchaço. Eu enchei, enchei assim, meu, eu fiquei parecendo um balão. E eu enchei muito, cara. Até, acho que uns quatro dias. Depois de uns quatro dias aí que começa a desinchar. Mas esse período aí da primeira semana, primeiros dez dias, é bem difícil, cara. Porque, primeiro, você não quer sair na rua. Não que você não esteja apto a sair na rua. Mas é que, meu, você não tem vontade nenhuma. Você tá com o cara desse tamanho. E não é nem que dói, assim. Mas o desconforto geral que... Aquele inchaço, meu, se ele ficar desse tamanho, que ele te dá... É muito ruim, cara. É muito ruim. E eu acho que, do pós-operatório, essa é a pior parte, assim, sabe? É o inchaço que tinha hora que eu olhava, assim, eu não sabia o que fazer. No segundo dia, bateu um desespero. Eu desesparei minha mãe. A minha sorte com a minha dentista, ela é muito gente boa. E ela, inclusive, fez um grupo no WhatsApp com a equipe clínica dela. Então, se acontecesse alguma coisa e ela não pudesse responder, alguém da equipe dela ia responder e tirar minha dúvida. Ou me socorrer, dependendo do que fosse. Então, foi bem legal por causa disso. Mas, assim, o inchaço é foda, cara. E não tem o que você fazer, se não esperar. Eu fiquei bem inchado, bem inchado. Até mais ou menos umas duas semanas. É lógico que até os quatro dias, a gente chama um monte. Aí, com duas semanas, eu tava mais normal. Minha dentista costuma dizer que com duas semanas a gente volta a ser humano. E é realmente bem isso. Mas, com duas semanas, eu tava normal. Hoje, eu tô com barba. Vocês estão vendo que eu tô com barba. Porque a primeira vez que eu fiz a barba, eu acho que foi com um mês depois da cirurgia. Não sei por que a minha barba demorou muito pra crescer. Com um mês... Eu fiz assim... No dia da cirurgia, eu fiz a barba. Com um mês, tava mais ou menos desse jeito que tá aqui agora. Inclusive, tá demorando pra crescer. Não sei se isso é alguma coisa referente à cirurgia. Mas, com um mês ainda, eu fiz a barba. Com a barba, eu achei que tava normal. Aí, eu fiz a barba e eu realmente... Eu tava bem inchado ainda. Inclusive, por isso que eu tô relutando pra fazer um pouco a barba agora. Porque eu não quero ainda me estranhar muito no espelho. E, tirando essa parte do inchaço, eu acho que o que mais me deixou inseguro, na verdade... Sorte que eu tinha a doutora Cecília lá pra me apoiar. E minha mãe aqui também. Me ajudando muito e dando esse apoio. Foi que, logo depois da cirurgia, eu não sentia os meus dentes se tocarem. Eu achava, assim, que eu fosse fazer a cirurgia. E, automaticamente, todos os meus dentes iam encaixar certinho. Eu ia ficar, meu, show de bola, já ia ficar meio que pronto. E não aconteceu isso. Eu sentia só os meus dentes... Na verdade, os últimos dentes só. Sentia só os... Acho que é molares que se fala. Sentia só os molares se tocando. E eu ficava naquilo na minha cabeça. Meu, por que que só os meus dentes do fundo, do lado esquerdo, não se tocando? Não era pra estar todo mundo se tocando? Será que deu alguma coisa errada na cirurgia? Eu fiquei muito paranoico com isso. Até que a minha dentista explicou que existem dois tipos de técnicas. Tem uma técnica que você sai da cirurgia com a boca amarrada. Então, eles colocam... O aparelho, né? Agora eu não faria ele... Ele já tá com o aparelho normal. Mas o aparelho cirúrgico, que você tem que trocar, né? Ele vem com uns ganchinhos, assim, que o médico, na hora da cirurgia, ele amarra pra ele poder ter o som da posição, né? E poder arrumar certinho. Alguns cirurgiões, eles preferem deixar a boca amarrada nessa posição depois da cirurgia e durante o pós-operatório. Então, o paciente realmente fica com a boca amarrada, não consegue abrir os dentes. Já a minha cirurgia, não. A equipe dela prefere deixar no pós-operatório imediato a boca livre. Então, eu consegui abrir muito porque... Abriu só. Mas pra mim isso já era muito. Ela, enfim, ela deixou a boca livre pra que eu pudesse abrir a boca. Por quê? Segundo ela, esse movimento deixar a boca amarrada, ele prejudica muito a qualidade de vida. E eu entendo isso realmente. Porque a gente tem que passar o pós-operatório inteiro, imediato, digo aí, acho que foi duas ou três semanas, basicamente, comendo só sopa, só líquido. Líquido, muito líquido. Então, e assim, e logo depois da cirurgia, você sente dificuldade pra respirar. Porque, meu, você tá lá enxadaço, sabe? Respirar pelo nariz é muito difícil. E imagina, sei lá, enxadão, com dificuldade pra respirar, com a boca fechada ainda. Realmente deve ser uma qualidade de vida muito ruim pra quem faz a cirurgia com a boca amarrada. Não sei qual é o nome científico pra isso. E aí ela explicou. Né, a gente, a nossa escola opta por fazer a cirurgia e no pós-operatório imediato deixar a boca aberta. E depois de uma semana, mais ou menos, eu acho, ela foi colocando um elástico nos dentes. porque ela falou que, assim, a cirurgia foi perfeita. Que a minha mordida tava certinha, mas que depois que eu saí da cirurgia, a minha musculatura, não sei, do rosto, ela tava acostumada do jeito antigo. Então, existe um... Tem um processo aí até a musculatura se recompor, digamos assim. Na verdade, os dentistas com os elásticos, eles induzem a musculatura a ficar do jeito que eles querem. Então, aí eu usei elástico por até, acho que, um mês, mais ou menos. Eu acho que foi até um mês. Aí a minha mordida, realmente, depois que eu comecei a usar o elástico, começou a ficar certinha. E hoje eu mordo e tá tudo certo. Mas eu acho que isso, realmente, foi o que mais me deixou preocupado. Em relação à alimentação, eu confesso, gente, que eu não tive muito problema com alimentação. Porque eu vejo o pessoal falando que, na internet, principalmente em vídeos, falando que teve muito problema, que eu tinha que tomar no canudinho, ou tinha que tomar naqueles negócios de ketchup. Cara, eu não tive nada disso, porque eu acho que é justamente porque eu tava sentindo meus lábios. Então, pra mim, pra eu tomar no copo, era muito de boa. De um jeito ou de outro, minha dentista falou que eu não podia usar canudinho. Eu não sei... Ela deu a explicação lá, mas eu não entendi muito bem, confesso. Mas ela falou que eu não podia usar canudinho. E ou eu tomava as coisas no copo, ou eu tomava na colher. Então, pra mim, foi super tranquilo. Então, eu tomava no copo e a mãe batia. Então, assim, era a sopa de tudo que você imagina. Ela batia com frango, com sei lá, os negócios que ela colocava na sopa, os legumes. Batia tudo aqui lá no liquidificador. E, meu, tomava, não mandava ver. Aí, até na segunda, terceira semana, aí a cirurgia liberou pra eu comer coisas macias, tipo arroz, feijão... Coisas que eu conseguisse amassar no dedo. E, então, com seis semanas, ela liberou pra eu comer o que eu quisesse. Eu ainda sinto dificuldades pra comer primeiro, porque eu não sinto uma parte... Assim, eu sinto muito pouco o céu da boca. Então, eu tenho medo de comer alguma coisa pontuda, machucar, e eu acabar não sentindo. E outra coisa é que a minha musculatura, ela tá meio fraca ainda. Então, eu não tenho muita segurança pra lá comer aquela carne, aquele bifão, ou, sei lá, um amendoim, ou alguma coisa assim. Eu ainda fico com o pé um pouco atrás, mas eu já tô comendo bastante coisa. A maioria das coisas que eu comia no dia a dia, eu já tô comendo. Inclusive, eu cheguei a emagrecer, acho que 3,5 kg, 4 kg, mas já recuperei tudo de novo, então tá 100% já, praticamente. E eu acho que, basicamente, é isso por enquanto. Uma coisa adicional que eu tô fazendo é fono, fonoaudiologia, fonoaudióloga, porque eu sempre falei muito enrolado, vocês devem perceber aqui pelos vídeos. E quando a gente faz a cirurgia, muda totalmente a organização ali da nossa boca, né? Então, no começo, realmente, era mais complicado de falar. Eu ainda sinto uma dificuldade razoável, principalmente por causa da parestesia no lado direito da minha língua, que eu ainda não tô sentindo muito bem ela ali. Mas eu acho que a fono tá ajudando muito. E realmente é legal que a ortognática é uma equipe muito multidisciplinar. Tem o ortodentista, que vai te preparar e continuar com você depois que você faz a cirurgia. Acho que eu vou usar o aparelho aí por pelo menos mais 6 meses, 1 ano. Tem a cirurgia bucomaxilofacial, que é a dentista que faz a cirurgia, que é a doutora Cecília. E, na verdade, não é só ela. Ela tem uma equipe por trás dela, que é ela, o doutor Glycon. Tem a doutora Cristiane, que é a minha fonoaudióloga. Tem o anestesista, que tem que ser um anestesista bom, porque não é uma cirurgia tão fácil assim, né? Pra você ter noção, eu fui entubado pelo nariz. Então eu nem sabia que dava pra entubar a gente pelo nariz. Cachorro a gente entuba só pela traqueia mesmo, né? Pela glote. São várias pessoas trabalhando pra conseguir dar o melhor resultado pra você. Isso que é muito bacana. Eu tenho muito a agradecer eles por existirem aqui em Londrina, que é uma equipe muito boa, muito boa mesmo. E eu acho que realmente, por enquanto, é só, galera. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a minha cirurgia ortognática, deixem nos comentários que ou eu respondo ou eu faço algum outro vídeo falando aqui no canal sobre as perguntas que vocês tiverem. Por enquanto é só. E tchau!